Goiás tem mais de meio milhão de microempreendedores individuais e boa parte está tendo dificuldade para emitir a nova nota fiscal eletrônica. A emissão agora só pode ser feita pelo sistema nacional, que está congestionado por conta do grande número de acessos de todo o país. O Vitor é microempreendedor e sempre emitiu nota fiscal de prestação de serviço sozinho, pelo site da Prefeitura de Goiânia. Eu fui emitir a nota fiscal de serviços no dia 1º de setembro, pelo site da Prefeitura de Goiânia, e me deparei com a informação de que seria pelo site de emissão de notas nacional, eu não sabia dessa informação. E aí eu busquei algum site de notícias para ler sobre e como poderia fazer, busquei ajuda também de alguns contatos que são contadores. Ele diz que não teve dificuldade depois da mudança. Eu achei mais fácil a emissão da nota fiscal no site nacional, é mais didático, né, para quem não conhece, quem não sabe como faz. Desde o dia 1º de setembro, por determinação da Receita Federal, notas fiscais eletrônicas de mês devem ser emitidas não mais pelos sites das prefeituras, mas no portal do governo federal. A unificação congestionou o sistema. Está congestionado porque ele estava com o hábito de cada um emitir na sua prefeitura, seja pela internet ou indo lá na prefeitura para emitir. Hoje não, hoje são 5.568 municípios do Brasil entrando para emitir a nota, então isso causa um congestionamento. Só em Goiás existem mais de 545 mil microempreendedores individuais. Todos vão ter que se inscrever no portal nacional de emissão de nota fiscal eletrônica para gerar um código e senha e depois seguir o passo a passo para emitir a nota. Pode ser feito também pelo aplicativo NFSE Mobile. O vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade acredita que algumas pessoas vão ter sim dificuldade, mas só no começo. Realmente a questão do sistema, usar o computador, usar o smartphone pode ter dificuldade. Aí que entra o SEBRAE, é um grande parceiro do microempreendedor, eles têm pessoas capacitadas e o próprio contador. Tem uma habilidade já de conhecimento do sistema como um todo, é o que pode ajudar o médico.